DJ Jonathan ST, 25 de maio, Misiones. DJ Jonathan ST, 25 de maio, DJ Jonathan ST, 25 de maio, Misiones. DJ Jonathan ST, 25 de maio, Misiones. Top, 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 Todas las guachas para abajo, 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 Adajo, Abaixo Hoje sai girando as guachas As que chegam a casa sem compachas Hoje sai girando as filhas E se pinta arranco com cualquera Tal é que se pone Todas as guachas para baixo 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 ST, 25 de maio Misiones